Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e espero encontrar vocês na Santa Paz. E hoje eu estou aqui para apresentar uma nova linha de chumbo, é a linha de chumbo pop, quer dizer popular, então por favor fiquem até o final, tá bom? Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Está um friozinho hoje aqui, estou usando manga comprida aqui, mas ó, vamos lá. Pessoal, recebi uns chumbos, esses chumbos são da linha pop de 18, 19, 20 e 21 grains, tá? São chumbos populares, são chumbos primeiro que são baratos, muito baratos mesmo, você consegue comprar os quatro modelos desses chumbos por apenas 100 reais e ainda você consegue concorrer à Caçadora P aí para a próxima promoção, a gente está tendo o próximo sorteio, então vai lá e já compra esse chumbo pop aí, tá? Muito bacana. Pessoal, a primeira coisa que eu gostei desse chumbo é preço, né? O preço dele é imbatível, imbatível, o preço dele é bom pra caramba. Quatro latinhas por 25 reais cada uma, né? Vai dar 100 reais, poxa, vale a pena sim você ir lá e comprar esse chumbo. Então, primeira coisa bacana desse chumbo é preço, tá? Segunda coisa bacana desse chumbo é o seguinte, esse chumbo é da linha popular, tá? Por isso que ele chama pop. Esse chumbo, em média, ele tem de 25 a 35% de peso acima dos chumbos que você consegue no mercado. Vou dar um exemplo assim, ó, o Diabolo Strike, tá? Da Tecnogun, pesa 15 grains, ok? E o chumbo mais leve da pop pesa 18 grains, ou seja, 25% a mais de peso. Isso quer dizer o que, Cleverson? O chumbo um pouco mais pesado, a velocidade ele cai um pouco, mas ele não pede energia. A velocidade ele cai um pouco, então faz menos barulho, tá? E você tem mais energia, ok? Uma coisa bacana que eu joguei nesse aqui também é o seguinte, qualquer um deles dobra energia. Você atira em baixa, dá 750 fps, aproximadamente 32 joules, tá? Você joga em alto, ele joga pra 1.050, 1.070, dobra a energia do chumbo. Vai pra 62, 58 joules, dependendo do peso do chumbo. Então ele dobra, né? Apenas eu jogando aqui, ó, no primeiro estágio, pá, 750, 800 fps, eu jogar no segundo, ele já dobra a energia, não a velocidade. Ele dobra a energia, então ele já vai pra aproximadamente 62, 63 joules de energia. Por que isso que eu vou explicar? A diferença desse formato, como são os fundos tradicionais, os pellets, ele só agarra aqui na saia e na cabeça. Ao contrário dos slugs, que tem mais corpo, né? Tem mais corpo. Então ele garra mais no cano, garra mais no raiamento. Então na potência baixa, ele não vai gerar tanta energia que nem na potência alta, tá? Comparando com os slugs, porque ele tem menos lugar pra agarrar. Então os diabolôs, né? Os sumbros diabolôs, os pellets, ele dobra a energia. Na baixa ele dá 70 joules, na alta ele dá 60, né? Ao contrário dos slugs. Os slugs você não consegue dobrar a energia, tá? Então tem essa vantagem também. Outra vantagem que tem esse chumbo. Esse chumbo, ele tem um diâmetro maior na cabeça. Tem um diâmetro maior na saia. Então ele entra mais apertado, mais alrochado no cano e dá mais precisão. Efectuei oito disparos na tampinha. Ou seja, oito disparos. Dois de um modelo, dois de outro modelo, dois de outro modelo, dois de outro modelo, dois de outro modelo, tá? Usei os quatro modelos e os quatro eu acertei a tampinha a 20 metros, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Os oito tiros, eu derrubei a tampinha. Mesmo chumbo tendo peso diferente. Ou seja, um de 18, um de 19, um de 20 e um de 21. Você faz o teste de sabão, dois chumbos desses atravessam os cinco barros e param na cesta. Gerando 63 joules. É muita energia. E embaixo ele vai gerar 30. Qual é a vantagem disso? Para você caçar rato, para você caçar pomba, para você caçar leve? Pô, você não quer estragar o telhado? Você não quer estragar a parede? 30 joules resolve. Ah, mas agora eu quero matar um porco, eu quero maior um pouco. Poxa, você coloca na potência massa e dá na cabeça do porco, você vai matar o porco também com o mesmo chumbo. E o chumbo com um valor muito baixo. Muito baixo mesmo o valor desse chumbo aqui. Vale a pena você ter. Outro detalhe que eu não falei, tá? Fui lá, peguei a Hatsang T4410 e fui testar. Porque ele não tem a mesma saia, não tem a mesma cabeça com os chumbos que vocês estão acostumados. Eles são maiorzinhos um pouquinho. Será que vai entrar na T4410? Coloquei lá e entra na T4410. É claro que você tem que fazer um pouquinho mais de força no ferrolho para entrar, porque ele é um pouquinho, a saia dele é um pouquinho mais larga, o diâmetro é maior. Você tem que fazer um pouquinho mais de força. Mas depois que entrou no cano, meu amigo, vai embora, tá? Para quem utiliza sumatra, uma curiosidade, você coloca chumbo de um grama, uma casinha sumatra fica chacoalhando o chumbo. Você vira para baixo e não cai. Esse chumbo aqui não cai não. Você colocou ali, você pode tentar chacoalhar, que ele entra até para dar até um pouquinho de trabalho para você colocar no magasino da sumatra. Mas vai embora, né? Não fica chacoalhando não, igual aos outros chumbos não. Porque ele tem a saia e a cabeça no indianco um pouquinho maior, tá? Que o normal que vocês conhecem. A caçadora não se importa muito com isso, porque com a caçadora você pode colocar a sua cabeça ali no cano e pode sentar o dedo que vai embora. Entendeu? Então tem a vantagem da monotírio, sei lá, você não precisa empurrar até lá dentro. Então você colocou ali, fechou, vai embora. Pessoal, esse chumbo é bom. Ele tem um agrupamento bacana. Eu coloquei oito chumbos aqui na T4-410. Dois do primeiro modelo, dois do segundo modelo, dois do terceiro e dois do quarto. Tá? Então foram oito chumbos. E eles ficaram agrupando aproximadamente uma polegada. Ou seja, são quatro chumbos diferentes e deu uma polegada de agrupamento. É difícil você conseguir isso, tá? Porque geralmente quando você coloca um chumbo, você dá um tiro, tá? Bate naquele lugar. Se você mudou o peso do chumbo, o formato do chumbo, já bate em outro lugar. Esse não. Ele mantém o agrupamento dentro de uma polegada, tá? Agora, o que que acontece? Será que toda carabina vai acontecer isso? Não sei dizer, tá? Eu só testei essas duas aqui. As duas foram muito semelhantes no agrupamento. Mas, com certeza, desses quatro modelos, um vai dar certo pra você. Eu tenho quase certeza. Com uma, a sua carabina vai sentar melhor, tá? Porque também vi isso daqui, tá? Eu também senti que tem chumbo que ele concentra melhor, né? Mas, depende muito do seu ajuste de potência, depende muito da sua concentração, depende muito da sua carabina. Mas, um ou outro vai servir, tá? Com certeza. E o preço é imbatível, tá? O preço é imbatível. Vocês podem procurar. Vocês não vão achar chumbos nesses pesos, nesses formatos, por esse valor. Tá bom? Pessoal, então, vamos lá. Se vocês querem concorrer a uma caçadora AP, vai lá e compra seu kitzinho de chumbo. Lá, cada R$100, você tem direito a um cupom pra você concorrer a uma caçadora AP. Só falta 50 números pra gente acabar o sorteio. São 100 números. Falta só 50. Então, tá aí. Não perca essa oportunidade. E, por favor, fiquem até o final do vídeo aí e deixem seu like, porque vale a pena aqui pra gente fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dezessete. Tchau. Tchau. Dezessete. Dezoito. 1065. E agora? Não tem nem onde atirar mais ali. Vai virar bem semelhinho. Acabou de emprestar. Tá. 21. 22. 22. 23. 24. 28. 31. 31. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto Só dois passaram cinco barras, tá? Vou pegar aqui Uma, duas, três, uma, duas, três, quatro Um dos chombos, terceiro tiro, se eu não me engano Parou na quarta barra Vamos ver se consigo tirar ele aqui Um deles parou na quarta barra Um, dois, três, quatro Quarto tiro Parou na quinta barra Três passaram, tá? Tem um aqui Parou na sexta Foi o segundo disparo Ó Eu acho que teve algum tiro que eu remonto Ah não, tem outro aqui, ó Tem outro bem aqui Tem outro bem aqui Um parou na quarta barra Dois pararam na quinta barra E dois pararam na sexta barra Vamos ver aqui como é que ficou o estrago Um parou na quinta barra Legenda Adriana Zanotto